Cuidado que sigamos, não escrevam antes de... Vai buscar algo! Alfonso! Ui, vermelho, mano! Bem, reúnam-se imediatamente na sala. Ui, ui! Ui, ui! É um smartphone! Ui! Já está! Tem que vir lá! E não é nada! Assim, já está! Não deixou-me mexer só no chão! Não está verdade? Foi smartphone! Mestre, pode parar a prova! Não podem parar a prova! Podem reunir-se imediatamente na sala, que foi o codice! Não! Olá! Lara! Aí, fazia-me ouvir-se aqui! Se não for para além! Aí, fazia-me aqui tirando os óculos! Olha, o que é que eles estão a fazer? Estão loucos! Vão ser castigados! Querem uma pista? Sim. Muito bem. O que é aquilo? Quem? Louça. Não, aquilo é uma pista. Nós não fizemos as nossas tarefas. Não, ninguém lhe conseguiu. Sim, mas disse que queríamos ser finalizados. O que acham do que acabaram de ver? Mas a Louça está lavada. Mas não é só a Louça, é a pessoa da casa toda. Acham que é da Louça? Não. Eu pergunto. É da casa toda. É da casa toda. Olha o que é. Falta um dia para terminar o vosso desafio. Orais. Mas alguns concorrentes não estão a levar a prova a sério. Ontem à noite foi um claro exemplo disso. Querem falar sobre isto? Hoje já falou, hoje já todos falámos. Já falámos de certeza que foi com o Vala, que foi o único que teve a brincar ali com a prova. Eu também tive, eu também tive a brincar. E todos falaram na altura que podíamos ser prejudicados por causa disso. Mas o nível não baixou. O nível não baixou, nós apanhámos tudo. Certo, mas estás a brincar com uma prova? Sim. Quando vim da festa não voltava a irvilhas, também houve muita gente que leitou fora. Também estávam a brincar. Também estávam a brincar. Está bem que nós exagerámos um bocado. Exagerámos um bocado, já. Nós tínhamos que achar isso é que tínhamos que apanhar tudo para a ditada. Mas, ó mestre, quem devia ser penalizado éramos nós os três, não era o grupo. Na vossa opinião, quem é que devia então ser penalizado? Nós os três. Zé, porquê? Porque fomos nós que entrámos nessa brincadeira com a prova. Não foi o resto do grupo. Mas, ó mestre, não percebeu? Foi o sentido da louça que você mostrou? Não percebeu? Pois já vai perceber, não se preocupe. Ok. É que eu mostraram na prova. Domingos. Diga, mestre. Também se inclui no lote dos que não levaram tanto a sério esta prova? Não, eu apenas na festa atirei erbilhas lá para fora, para o meio da festa. Apenas isso? Também foi brincadeira. Também se for castigada, acho que mereço ser castigada por causa disso. Durante as próximas 24 horas, as chávenas que viram e as taças que viram vão ser os vossos únicos instrumentos para realizar a prova. Durante a prova, sempre que eu disser, vão trocar estes instrumentos. Os três concorrentes que estavam de fora da prova, o Nuno, o Afonso e o Tiago Graça, voltam a ter de fazer a prova. Podem recolher-se a bandeja que está na sala do mestre e podem devolver os baldes que têm utilizado e que, claramente, não são suficientemente duros para executar esta prova. Podemos parar a prova, então. Porquê é que haviam de parar a prova? Primeiro, começam a usar os instrumentos que deixei na sala do mestre para vocês. Depois, assim que estiverem a uso, podem começar a usar e a devolver os baldes.